O Código Sinal Vermelho é uma forma de pedido de socorro para mulheres em situação de violência, em especial a violência doméstica e familiar. Esse sinal pode ser feito mostrando a mão com uma marca no centro na forma de um X, feita preferencialmente com batom vermelho. Quando identificarem esse pedido de ajuda, os atendentes de locais como farmácias, repartições públicas, bares, restaurantes e lojas comerciais devem coletar o nome da vítima, o endereço ou o telefone e ligar imediatamente para o número 190 da Polícia Militar. Todo esse procedimento faz parte do Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, criado através de uma lei proposta pela deputada Dirce Heiderscheid e que já está em vigor aqui em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto